No vídeo anterior nós fizemos uma apresentação da biblioteca P5JS e hoje nós vamos dar uma olhada no funcionamento dela como que a gente pode trabalhar direto na internet com a biblioteca e como que nós podemos trabalhar na nossa própria máquina usando o VS Code Vem comigo Muito bem, depois que a gente acessa aqui o site P5JS a gente tem aqui o Start Creating with the P5 Editor ou seja, basta você olhar aqui que tem esse botão P5 Editor aqui clicar nele que você vai entrar no editor quando você entra no editor você vai ter a opção de trabalhar de forma anônima ou de logar com uma conta sua você pode logar com o Gmail ou com o GitHub eu não lembro se ele tem mais alguma opção em relação a isso mas a minha já está logada lá eu loguei com o meu Gmail e eu escolhi o tema escuro que eu acho mais legal programar com a tela do computador escura força menos à vista e ele vai te dar de início essa tela aqui mas vamos tentar entender o que é essa tela aqui de que ela faz parte então a primeira vantagem que eu vejo de você trabalhar com esse editor é que você não precisou instalar nada no seu computador você tem acesso à internet, entrou no site, clicou no editor, pronto você já está trabalhando em JavaScript usando essa biblioteca que é uma biblioteca gráfica se você acompanhou os vídeos anteriores você viu que nós usamos direto o Canvas eu até criei a classe Canvas com algumas facilidades o que a P5 faz? ela traz essas facilidades para você de uma forma mais escondida você não vai ter a sensação de estar usando direto o Canvas porque você não vai ter a classe Canvas para você escrever diretamente você pode até ter nós vamos ver isso mais tarde mas a princípio a gente chama aqui o Create Canvas ele cria o Canvas por debaixo dos panos e a partir daí nós podemos usar uma série de comandos gráficos que vai ser executada nesse Canvas que nós criamos mas vamos tentar entender a estrutura por trás aqui dessa biblioteca ou desse editor o que esse editor tem? se você vier aqui nesse cantinho esquerdo aqui você tem a setinha ali em cima para você rodar o programa não é essa setinha que eu quero mostrar para vocês é essa aqui essa setinha aqui mostra três componentes o index.html o sketch.js que é o arquivo de script que é o arquivo de programação JavaScript e o style.css então ele tem um style muito simples e ele tem o index.html também muito simples onde ele aponta aqui para a biblioteca p5.js que está no cdn na internet também ele usa aqui a p5.sound nós vamos ver mais para frente e basta isso aqui o css e o sketch.js ou seja o que eu quero que vocês entendam com isso aqui se você quiser usar isso no seu VS Code o que você pode fazer? você pode simplesmente copiar esse html aqui criar o seu próprio html na sua pastinha de trabalho do VS Code se você trabalha com VS Code criar o sketch.js ou um arquivo de JS com outro nome qualquer e usar esse padrão uma função setup e uma função draw nós já vamos ver para que ela serve feito isso no seu na sua casa no seu desktop você pode usar o seu VS Code da mesma forma configurar o seu index html do mesmo jeito que ele fez aqui ou ainda se você quiser trabalhar bem local você baixa a biblioteca p5.js coloca numa pastinha de bibliotecas e usa ela localmente dá também é bem simples não tem mistério a princípio nós vamos usar o próprio editor dele aqui que é bem fácil você não precisa baixar nada para o seu computador muito bem então essa é a estrutura inicial da p5.js vou voltar com esse cara para cá então nós vamos trabalhar basicamente nesse arquivo sketch.js com script javascript com código de programação normal muito pouco de html nós vamos ver por enquanto como que funciona essa estrutura aqui o que é essa função setup o que é essa função draw setup é uma função que a biblioteca vai rodar uma vez só quando o programa começar a rodar você clicar nesse botãozinho aqui de play que é o botãozinho do play a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o setup então o que você quiser preparar para o seu programa você vai preparar dentro do setup e depois ele vai fazer um loop infinito controlado bonitinho controlando o frame rate e tudo mais e esse loop infinito ele chama a função draw que é desenhar draw é desenhar ou seja o que você quiser fazer para que a sua animação seu jogo seu programa faça de forma repetida você vai colocar aqui dentro do draw e aquilo que você quer que prepare uma vez só você vai colocar dentro do setup e ele já começa te dando aqui um create canvas de 400 por 400 o que esse create canvas faz ele faz o que a gente fazia no nosso canvas vai lá pega o contexto faz o quadradinho coloca na tela e tal só que só com esse comando create canvas 400 por 400 aqui que a gente vai mexer nele e depois ele fica limpando esse canvas com o background 220 vou rodar isso aqui para vocês verem o que acontece o que ele fez ele criou o canvas do tamanho 400 pontos por 400 pontos e depois que ele fez isso ele entrou em loop aqui no draw ele está no loop aqui executando esse background com a cor 220 o que é esse background bom então aqui vamos para a primeira dica quando você estiver utilizando uma biblioteca qualquer aí é qualquer biblioteca e você não tem certeza de como é o funcionamento de algum comando está procurando algum comando para aquela biblioteca é muito simples vá na documentação da sua biblioteca e procure por ela onde está a documentação do p5js ora no site p5js vamos entrar nele aqui e temos aqui a referência que é a guia de referência na guia de referência a gente procurar aqui background já achou aqui o que o background faz ele vai dar os exemplos aqui o que o background faz ele limpa o seu canvas todo e coloca a cor que você escolheu aqui dentro 51 vai ser esse preto aqui no formato RGB olha red, green, blue vermelho verde e azul nesse caso aqui com essa combinação é amarelo azul, vermelho e assim por diante ele dá os exemplos e aqui embaixo ele descreve o que ele faz o background function blá 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 ele seta a cor de fundo e limpa o seu canvas com aquela cor aí você vai ter aqui vários exemplos de como ele funciona como é a sintaxe quais os parâmetros que ele aceita e assim por diante por enquanto o que nos interessa do background aqui nos interessa as cores o RGB ele também funciona com hsb vamos deixar isso para outro dia ele funciona passando aqui o nome da cor a cor em formato hexadecimal que já são as coisas que nós já fazemos no HTML normal no canvas normal ele apenas traduziu isso para o comando background como se eu estivesse fazendo um retângulo do tamanho do nosso do nosso canvas com as cores que eu desejar RGBA está vendo sendo que o A aqui é de alfa que é transparência e assim por diante então vamos pegar um exemplo aqui vamos pegar essa amarelinha aqui background 255 204 vou copiar ele aqui e vou colocar ele aqui viu ficou amarelo por quê? porque ele já está rodando lembra? lá em cima se eu der o stop ele para de rodar mas enquanto eu tiver com o play ligado aqui ele está rodando vamos tentar outra cor aqui vamos pegar esse azul aqui não gostou daquele azul não acho que ele se enganou lá acho que aquele exemplo lá ah é porque ele mudou o color mode aqui então o color mode aqui ele mudou para HSB que é Rulls, Saturation e Brightness que é o círculo de cores a saturação e o brilho é outro sistema de cor então vamos mudar aqui o sistema de cor dele aqui está vendo? aí deu o azul outro recurso interessante que esse editor tem é o organizador de código se você apertar Shift Ctrl F olha lá ele organiza o código para você que às vezes você digita e fica fora aqui de padrão ou então você deu Ctrl C Ctrl V e tal aí você quer dar uma organizada no código Shift Ctrl F de faca tá lá ok? então você tem o color mode ah quais são os outros color mode que existem? vamos vir aqui no referência vamos voltar aqui vamos digitar aqui color mode color mode RGB color mode de HSB tá vendo? e aí ele tem um númerozinho aqui na frente ele vai explicar o que significa pra gente o que importa vai ser só esse color mode aqui ó RGB vamos pegar o RGB colocar lá de volta e aí se eu colocar aqui só 255 ele deve ficar todo branco se eu colocar 0 ele vai ficar todo preto se você omitir o color mode ele vai assumir que é RGB ok? então vamos aumentar o nosso quadrinho aqui vou colocar ele aqui pra 600 600 tá bom vou colocar 650 vai pegar até o finalzinho ali ó pronto e na altura vamos colocar 800 foi até lá embaixo passou do ponto vamos colocar 700 tá aí 750 tá legal pronto tá aí certo então temos aí um canvas de 650 por 750 ele rodou o setup uma vez rodou o draw está rodando o draw indefinidamente é assim que funciona a P5JS tanto nesse editor quanto se você quiser usar no VS Code em casa ele tem lembrando o setup que roda uma vez só e ele tem o draw que fica em loop infinito logo de início ele dá o create canvas que cria um canvas pra nós com as medidas de largura e altura que você passar e o background a gente usa no draw normalmente pra limpar o canvas porque quando você vai fazer uma animação você vai precisar ter o canvas limpo e o desenho plotado em seguida nós vamos ver isso um pouquinho mais tarde ok? então nesse vídeo de hoje tá aí apresentada o sistema de trabalho do P5JS setup draw o sketch o loop e o editorzinho delay se você quiser fazer suas experiências já pode ficar à vontade testar cores e assim por diante é gratuito extremamente fácil tem um guia de referência e a gente tá aqui pra te ajudar não esquece de deixar o like se inscrever no canal ligar o sininho e compartilhar com seus amigos um abraço e até o próximo vídeo